América, eu te ouço cantar. Arranquem as portas de seus umbrais, pois eu celebro a mim mesmo, e eu celebro o eu de alguém, e o que eu assumo você vai assumir. Eu, agora, 35 anos, começo, esperando não cessar até a morte, natureza sem controle, com energia original. Eu ouvi o que os tagarelas falaram, a fala sobre o começo e o fim, mas eu não falo nem do começo nem do fim, pois nunca houve mais princípio do que há agora, nem mais juventude ou velhice do que há agora, nem existirá mais perfeição do que há agora, nem mais céu ou inferno do que há agora. Clara e doce é a minha alma. Clara e doce é tudo o que não é a minha alma. Ninguém se sente bem na minha cadeira. Uma criança me perguntou, o que é a grama, me mostrando as mãos cheias de terra? O que eu posso responder? Eu sei tanto quanto ela sobre o que é a grama. Mas eu sei que a pressão do meu pé sobre a terra faz nascer mais de cem afetos. E eles desprezam a minha melhor tentativa de explicá-los. Eu estou encantado com crescer ao ar livre. Com homens que vivem com o gado ou provam do oceano ou dos bosques, condutores de cavalos. Eu poderia comer e dormir com eles semana após semana. E tudo aquilo que é mais comum, mais barato, mais próximo, mais fácil, eu sou. E esses são os pensamentos de todos os homens e mulheres em todas as eras e terras. Eles não se originaram comigo. Se eles não são tão teus quanto meus, eles não são nada. Você ouviu dizer que foi bom ganhar o dia? Pois eu te digo que também é bom perder o dia. As batalhas são perdidas com o mesmo espírito, com o que são ganhas. Eu existo como sou. E isso é suficiente. E essa terra que a gente vive, a terra pródiga, você me deu amor e por isso eu também te dou amor. Um amor apaixonado e indizível. E o oceano, e o mar, ah, o mar eu entrego para você também. Eu te compreendo. Eu te contemplo da praia, os seus dedos tortos e convidativos. Você se recusa a retroceder antes de lhe sentir. Precisamos dar uma volta juntos. Eu tiro a roupa, me leva logo para longe da praia. Me encharca com a sua umidade amorosa. Eu te pago depois. Lógica e sermões nunca convencem. O sereno da noite entra mais fundo na minha alma. É isso. Eu estou satisfeito. Eu vejo, danço, rio, canto. E a minha voz, a minha voz procura o que os meus olhos já não alcançam. E a primavera curam tristezas. Tudo muda demais por aqui, meu foro certeiro. Tua distância, se eu sentisse, poderia mudar, mas não vou. Por onde é que andarás? Por onde é que andarás? Só me diga e eu prometo Esse rio descansará Você é frio perto da noite Longe de mim eu mal sei onde estou Cruzei vilas Me perdi além das ruas Nossa história não mudou Por onde é que andarás? 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 Tanto eu tenho pra dizer Se eu só pudesse te olhar Se eu só pudesse te olhar Se tens em mim o teu revólver Por onde é que andarás? Por onde é que andarás? Se eu só pudesse te olhar Se eu só pudesse te olhar Por onde é que andarás? Por onde é que andarás? Por onde é que andarás? Se eu só pudesse te olhar Se eu só pudesse te olhar Se eu só pudesse te olhar